21 draft, men a classe está aberta Olheiros e staff procuro a melhor oferta Frente-se quer a chave para chegar a sua meta Vim para ajudar, só a uma escolha certa NIMIMIMI Esquece o tempo de cânigame Meta balão no peito, eu garanto que é slam Meta-cante peito feito, agora também treme É o que é tão bom respeito a cada bloco, got them Super humano, mega prospect Esse rim, man, gotta protect É insano, got a reject Defensor do ano, mete o respect Tudo acordado, ninguém dorme, nada agora Tudo quanto em vir ligado, apressa, madrugada fora Second round, pica, deixar a liga na hora Tu que está contigo, Nimi, vamos embora Desde novo no esforço, se havia treino, não faltava Se fosse a pé que fosse, esse moço caminhava Esforço revelou-se na tua atitude brava Trabalha ele o voto, agora ninguém te trava Um para um, tens de Irojim, Tashkini Howard, Dan, Cabano, Rim, é filthy Se a tua equipa desmotiva, é guilty Lito do corte, ela ainda viva, Nimi Um para um, tens de Irojim, Tashkini Howard, Dan, Cabano, Rim, é filthy Se a tua equipa desmotiva, é guilty Dito do corte, ela ainda viva, Dimi Dito do corte, ela ainda viva, Dimi E onde é que tu queres chegar? NBA e ser um dos melhores É hoje, man, que chegas lá Carreguei nessa missão És grande, tens ambição No campo das alição Eu não sou vidente, mas hoje eu tive a visão Nimi com o staff, para o resto é legalamento Defesa vai pagar sem nada para o lançamento Nimi com os netos, é perfeito o casamento Ataque está apetente, defesa ganha o treinamento Nimi com o Luka está na altura desse all-in Malta está maluca, com o Tuga a fazer all-in Nimi com aquele lado, pode ser qualquer equipa Feito a resultado, vem para dominar a liga Um para um, tens de Irojim, Tashkini Howard, Dan, Cabano, Rim, é filthy Se a tua equipa desmotiva, é guilty Dito do corte, ela ainda viva, Nimi Nimi com o Tuga